Da noite pro dia o mundo mudou. Lavar as mãos agora é mais solidário do que dar as mãos. As ruas passaram por um detox de gás carbônico. Vizinhos que não se falavam, agora se ajudam. Jovens fazem compras para idosos. Quem se afastava da família por conta do trabalho, agora está perto. A hora agora é de cuidar. Cuidar para não comer o dia inteiro e preferir alimentos saudáveis. Cuidar da mente com meditação e lazer. Cuidar do corpo, mesmo em casa. Cuidar da higiene. E o mais importante, cuidar com carinho de todos que você ama. Nós estaremos aqui para cuidar de você. O mundo mudou. É tempo de mudar seus hábitos. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.